E o delivery de hoje é um pedido de vocês. Eu pedi dois pratos no restaurante Arturito, da chefe Paola Carosella. E eu acho que eles não tinham delivery, eu acho não, tenho quase certeza. E começaram nesse momento de quarentena. O que eu achei muito interessante, eu fui pesquisar no Instagram, porque o Arturito eu acho que não tem Instagram, mas no arroba da chefe tem... Todos os dias ela posta o prato do dia. E eu adorei a proposta, eu achei muito interessante. Um, porque eles estão prestigiando os pequenos agricultores, inclusive um dos pratos se chama Prato dos Agricultores, e muda todos os dias. E tem o Prato do Dia também, então não tem como você repetir, porque cada dia eles estão fazendo um prato diferente. Hoje, o Prato dos Agricultores, que é um prato vegano e orgânico, é o seguinte. Grão de bico, picles de legumes, molho de tahine verde, amendoim crocante, arroz, cateto integral, abobrinha dourada e coentro. E custa R$28,00, gente. E é um prato de 400 gramas, que tá falando aqui. Já o Prato do Dia, hoje, 29 do 4, é... Ravioli de ricota de búfala e espinafre, molho de tomates apimentados, funghi portini, ora pronobis e queijo parmesão. Esse prato já custa R$46,00 e também tem 400 gramas. No aplicativo que eles estão entregando via Rappi, eu não achei a descrição dos pratos, tá, gente? Então, aparece só o Prato do Agricultor, Prato do Dia, mas sem a descrição. Então, tem que olhar no Instagram pra poder saber qual é. No total, eu gastei... Já tô aqui com a sacola, veio na sacola do Laguapa, a gente vai abrir junto. Eu gastei R$74,00, porque um prato é R$46,00 e o outro prato R$28,00. Vamos abrir junto isso aqui e comer. É o seguinte, eu não vou tirar da embalagem hoje, tá, gente? Porque eu gostei da apresentação, achei que tá fofo, veio uma florzinha aqui, que deve ser uma flor comestível, óbvio. Veio coentro, abobrinha. Tá muito cheiroso o prato, tá super perfumado. Claro que eu dei uma higienizada aqui antes, né, gente? Seguindo todo o protocolo e instruções que a gente, né, tem recebido. Mas vamos comer logo, porque se eu for trocar o prato, tudo vai esfriar e eu não tô afim de esquentar isso de novo. Vou começar aqui por esse prato do agricultor, que eu amei, que veio coentro. Já me identifiquei, já achei bom. A louca do coentro. Tá bem saboroso, viu? Pois é, um prato vegano. Vocês viram me pedindo pra mostrar coisas veganas? Então, hoje dei uma equilibrada aqui. Eu gostei muito, gente. Apesar de parecer pouca comida, eu tenho certeza que vocês vão falar isso, 400 gramas não é pouca comida. Ainda mais o arroz, assim, tipo, e veio uma porção bem servida, tem bastante abobrinha. Sinceramente, 28 reais. Você não pagaria nem se você fosse no quilo perto do seu trabalho. naquele self-service maneiro e tal. E aqui, só produtos orgânicos que ela usa. A chefe Paola, ela tem essa proposta, o propósito dela é consumir também produtos, comprar, né? Enfim, de pequenos produtores, o que é bem difícil manter, né? Tá muito bom. Achei uma ótima opção. Vale a pena. Esse aqui já me ganhou. Tá delicioso. O picles deu uma super diferença, assim, no sabor. Podia até ter mais, eu achei. Tem uma pimentinha aqui também. Podia ter mais picles. É a única coisa. Mas isso não é, enfim, não é uma crítica, né? É só um... Uma observação que me deixaria um pouco mais feliz. Mas eu acho que valeu muito a pena. Esse prato, pelo preço, qualidade, sabor... E quantidade também. É isso. Vamos provar outro? Eu quero recapitular isso aqui, que a gente tá vendo que é um ravioli, né? Mas eu fiquei na dúvida agora. É ravioli de que mesmo, hein, gente? Vocês vão saber com certeza que vocês são ótimos. Ah, ravioli de ricota de búfala, espinafre. Adoro essa combinação. Molho de tomate apimentado, funghi portini, ora pronobis e queijo parmesão. R$46,00 esse. Vou falar... Esses dias eu pedi uma massa, um ravioli, inclusive, no Gero. Né? Que é muito bom, gente. E... Ah, olha, dentro. Vem dentro. Ah, gostei, ó. O recheio. Bem legal. E... Interessante. E lá no... A porção que veio do Gero tava assim... A comida tava maravilhosa. Eu até mostrei no Instagram pra galera. E... Só que a porção tinha menos ravioli. E era mais cara. Era R$69,00. Esse aqui foi R$48,00. Hum... Tá bem gostoso. Vê o molho? Acho que o molho é apimentado, né? Mas é bem suave. Na verdade, sim. Um molho de tomate muito bom. Às vezes você come molho de tomate e ele é tão ácido. E é ruim até pra digestão, né? E você sente na boca. E esse aqui tá ótimo. Tá super... Assim... Neutro, né? Neutro não no quesito sabor. Tá tipo... Neutralizado. Tá equilibrado. Equilibrado, acho que é a palavra. E o apimentado, na realidade, ele é bem sutil, assim. Ele é mais no final. Ele te dá mais uma sensação de sabor mesmo, assim, na boca. Aquela explosão. Do que uma coisa, tipo, apimentada, sabe? Hum... Achei bem servido. Pelo preço, 74 reais que você dividir por duas pessoas, dá 37 reais por pessoa. Pro nível de restaurante que é, gente, pela qualidade que é oferecida em termos de... de tudo, né? Desde a... Da... A escolha dos produtores e dos produtores, não. Dos fornecedores. Todo o cuidado que existe por trás. E por ter uma representante que é a chefe Paola, né? Que é, tipo, uma representante no sentido da imagem e tal. Que é uma chefe super consagrada. Eu achei o preço muito legal. E vale a pena ficar de olho durante a semana aí pra ver quais são os pratos. Eu sei que a noite também muda. É outro prato. Então, vale a pena. Aí, de repente, a noite dá uma mais sofisticada. Tem um fruto do mar, alguma coisa que eu já amo. Um fruto do mar. Aliás, peraí. Deixa eu comer aqui. Porque eu gosto de contar tudo pra vocês, né? Ó. No aplicativo... Vou terminar de mastigar pra vocês não me julgarem. No aplicativo, além dos dois pratos, tem o pão da Paola, que é o pão de fermentação natural super famoso. É... R$35,00, mas é o quilo do pão. Aí tem também um tiramisu. Então, tem uma sobremesa. Tem um nhoque de ricota artesanal. Esse é o prato mais caro. R$59,00. Porque vem com ragu de linguiça de porco. Ela tá vendendo o livro dela. Só vem no aplicativo R$120,00. E tem algumas bebidas. Eu queria... A minha dúvida, que eu queria falar pra vocês, era se tinham outros pratos, né? Pra gente comprar, que não o prato do dia e o menu dos agricultores. Então, só tem um, que é o nhoque de ricota artesanal. Que eu não sei se muda todos os dias ou se esse é tipo um prato fixo, né? De horário de almoço. Muito obrigada pelo pedido e pela sugestão, né? De pedir lá no Arturito. Eu amei. A comida tá deliciosa. Achei o preço super justo. E é isso. Vou terminar de comer. A gente se vê no próximo. Mandem dicas aí, sugestões. A gente tá tentando dar uma variada aqui no canal. Botando outros tipos de conteúdo. E a gente se vê no próximo. Me sigam no Instagram, arroba da Everneck. Beijo. Fui. Vou comer comida boa. E a gente se vê no próximo. 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 Obrigado.